Vanderlande jogou muita bola contra o Internacional e o reconhecimento está aí. Dedicação no trabalho, no dia a dia, nos treinos e no comprometimento com a equipe. Eu sou o Deco e vocês estarão no nosso palestra. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar e comente o que você achou do jogo. Agora veja o que o Abel falou sobre o desempenho do Vanderlande. Sobre o Vanderlande, o caminho natural, eu estou aqui há dois anos e ele estreou-se conosco na Libertadores. E por mérito próprio, hoje é o número 2. Por mérito próprio, hoje é o número 2. Amanhã não sei. Hoje é o número 2. Porque no futebol nós sabemos que há lesões, há castigos, há meritocracia. E é verdade, o Jorge lesionou-se, fez dois jogos muito bons e eu gosto, e os jogadores têm que saber disso. Gosto do Jorge, gosto do Picares e gosto do Vanderlande. E dentro desta hierarquia destes três, há umas alturas em que o Picares é o número 1, o Jorge era o número 2 e o Vanderlande é o número 3. Hoje, daqui a uma semana ou 15 dias, não sei, hoje ele é o número 2. Portanto, mérito do trabalho dele. Mérito da formação, porque é um moleque que já está aqui há muito tempo e tem cabeça, é muito predestinado, ele treina muito e bem, em qualquer posição, ele faz de zagueiro, faz de lateral. E acaba por ser, esses dois jogadores, acabam por fazer uma jogada coletiva, certo, mas onde esses dois jogadores estão envolvidos e é fruto do trabalho deles. E não foi só o Abel, veja como o elenco recebeu o garoto no vestiário depois do jogo. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar o que você achou. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho